Olá pessoal, Ricardo Alves aqui falando. No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa pintura aqui de pôr do sol. Só que nessa aula eu vou ensinar para vocês como pintar somente esse céu, viu? Não vou ensinar a paisagem completa, a pintura dessa paisagem aqui completa. Vou ensinar para vocês aqui somente esses efeitos aqui, ó, do céu. Esse amarelado, as nuvens e esse efeito azulado aqui mais em cima. Essa aula, vocês podem encontrar essa aula completa lá no meu curso online de desenho e pintura de paisagem, onde eu ensino tanto como você utiliza a técnica com a tinta a óleo e também a acrílica. Link aí na descrição e também fixado nos comentários. Então vamos lá para mais uma aula de hoje. Vamos aqui colocar, fixar, né, o nosso papel canson especial para pintura a óleo, para tinta a óleo, né? Vou fixar aqui na minha placa de MDF e vou fazer uma marcação aqui de 9 centímetros, de baixo para cima. Esse papel canson tem uma medida de 20 por 30. Vamos aqui agora fazer uma linha na horizontal para a gente fazer um rápido desenho aqui. Vamos aqui tirar a borracha, né, os bagaços da borracha. Vamos montar a nossa paleta de cores aqui. Eu vou deixar a listagem de material na descrição do vídeo. Vou deixar também o guia de cores e também os pincéis que vamos utilizar aqui. Vamos aqui misturar, fazendo o amarelo claro, a mistura de amarelo cádimo com branco. Vamos iniciar aqui jogando essa mistura de amarelo claro aqui ao fundo. Pessoal, é interessante que vocês assistam a aula até o final, viu? Muita gente acaba saindo da aula aqui, eu não sei o porquê. Então assim, eu recomendo que vocês assistam primeiro a aula toda até o final e depois vocês voltem colocando em prática juntamente com o material de vocês aí. Ficou dúvidas? Perguntem aí nos comentários que eu vou procurar responder o mais rápido possível, né? Dentro do meu tempo aqui. Então, qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Então vamos preenchendo aqui, ó, com a mistura de amarelo claro. Misturei aqui amarelo médio com um pouco de branco. Já coloquei aqui também um diluente, viu? A mistura de essência terebentina com um pouquinho de secante de cobalto. Vamos trocar aqui de pincel. Eu estou utilizando aqui o pincel 484, número 8. Agora eu vou trocar pincel 484, número 20 ou número 22. Vamos fazer aqui a separação aqui, porque daqui para cima nós vamos fazer a parte onde fica o azul. E daqui para baixo, o amarelo. Vamos preencher aqui, dando pinceladas na horizontal. Vou colocar um pouco mais de diluente aqui. Pessoal, nessa vaselinha minha aqui já está o diluente pronto, viu? Aqui tem essência terebentina com um pouquinho de secante de cobalto. Eu não costumo, eu não gosto de usar o óleo de linhaça. Muita gente tem aquele gosto por usar o óleo de linhaça e tudo. Eu não gosto, é gosto particular, viu? Mas a maioria das pessoas preferem utilizar. Aí é gosto de cada um. Então vamos preencher aqui, ó. Para depois, em cima da tinta ainda molhada, a gente vem dando os efeitos. Quem for tentar fazer esse exercício aqui, utilizando tinta acrílica, você tem que ser muito mais rápido, viu? Tem que ter muita habilidade, porque muitos efeitos aqui tem que ser feitos ainda em cima da tinta molhada. Vamos preenchendo. Vamos colocar aqui o branco agora. Só passando bem rápido aqui na minha paleta, eu acho que eu esqueci de falar. As cores aqui, mas vou deixar também nos comentários. Aliás, vou deixar também na descrição do vídeo. Nós utilizamos aqui o amarelo limão, amarelo cádimo médio, né? Ou amarelo cromo médio, dependendo da marca que você está utilizando. Então, amarelo indiano, laranja, terra de siena, azul ultramar e azul cerúleo e branco. Vamos aqui agora preencher essa parte aqui do sol com branco e puxando para as laterais. Do sol puxando para as laterais, tá vendo? Vamos aqui jogar mais branco. Trocar de pincel. Pessoal, uma outra coisa aqui sobre o meu curso. Aproveitem, pessoal, essa promoção da Back Friday, viu? Então, a gente está com a promoção de até 30% de desconto e também uma promoção de lançamento do meu curso. A gente já está finalizando o segundo módulo. Essa aula aqui completa é a última aula do segundo módulo. Nós agora, a partir de dezembro, nós vamos iniciar o terceiro módulo e quando o curso estiver 100% pronto, nós vamos subir o valor do curso. Porque ele vai, agora sim, ele vai ser vendido pelo valor que vale os três módulos. Porque agora a gente está fazendo uma promoção, né? Porque ele está em fase ainda de construção, né? Nós estamos aí no segundo módulo. Aliás, finalizamos o segundo módulo. Então, vamos adicionando aqui nas bordas aqui, o amarelo indiano, puxando das laterais para o centro. Amarelo indiano, das laterais para o centro. E agora, um pouquinho de laranja, também misturando com o amarelo indiano. Das laterais, está vendo? Próximo aqui à montanha, nas bordas aqui, puxando para o centro, em direção ao sol. Pinceladas na horizontal, dando pequenas rodadas, já fazendo alguns efeitos de nuvens. Laranja. Tudo isso aqui, pessoal, é em cima ainda do amarelo molhado, viu? Em cima do amarelo molhado. Terra de siena, agora vamos escurecer um pouco mais. Terra de siena, laranja. E amarelo indiano. Pinceladas rodando, de leve, sem apertar o pincel. Nessas outras cores aqui, eu não coloquei o meu diluente, porque o amarelo aqui de fundo, que eu usei de base, já está molhado. Então, ele vai se misturando com esse amarelo que já está, com a terebentina e o secante de cobalto. Então, eu não preciso de colocar. Pessoal, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho das notificações, para que o YouTube sempre te mantenha notificado das novidades aqui do nosso canal. E já deixe o seu joinha aí também, porque o seu joinha nos ajuda muito. E se possível, pessoal, quem puder colaborar, ajuda aí no Apois. Link aí na descrição e também fixar nos comentários. Vamos aqui agora utilizar aqui outro pincel, 484, número 8. Terra de siena, misturada com um pouquinho de azul ultramar. Pode ser azul cobalto também, viu? Quem não tiver azul ultramar, pode ser azul cobalto. Os dois devem ser misturados juntos, para que a gente possa obter esse efeito aqui de nuvens mais escuras. Pinceladas rodando. Pequenas rodadas, está vendo? Pequenas rodadas. Pessoal, fique seu olhar aqui na ponta do pincel, para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Está vendo? Pequenas rodadas. Azul tramar. Um pouquinho de terra de siena. Suja o pincel aqui também no laranja. Pequenas voltas, olha. Bem de leve, sem apertar o pincel. Fixa o seu olhar apenas no que eu estou fazendo aqui, pessoal. Se não entendeu, não tem problema nenhum. Volta o vídeo, tenta fazer. Se errou, não conseguiu fazer, tente fazer até que você consiga fazer esse efeito aqui de pôr do sol. Pessoal, aproveita também embaixo dos nossos e-books, né? Vou estar deixando o link aí do nosso site, lá onde eu disponibilizo vários PDFs gratuitos, onde tem várias técnicas de desenho e pintura, para que vocês possam baixar, fazer o download gratuitamente, ler e colocar em prática as técnicas que tem lá naqueles e-books, que eu disponibilizo gratuitamente no link aí na descrição e também fixado nos comentários. Vamos aqui escurecer um pouco mais a nuvem, as nuvens aqui de pôr do sol. Pessoal, tem uma outra paisagem completa, que eu já dei uma primeira aula dela, viu? Vou estar deixando o link aí, uma pintura acrílica com tinta acrílica, uma pintura de paisagem com tinta acrílica. Como eu prometi, eu só vou postar a segunda aula, né? Que é a última parte, depois que a aula alcançar os 500 likes. Que isso ajuda muito o algoritmo, né? Do YouTube a recomendar e a espalhar o nosso vídeo aí na plataforma do YouTube para mais pessoas. Vamos aqui jogando o Terra de Siena com o Azul Cobal, com as Ultramalias. Deixando essa parte de cima aqui, pessoal, que fica ao contrário do sol, mais escura. Porque do outro lado, né, que fica virado para o sol, vai ter a luz, onde a gente vai jogar os efeitos de luz. Pequenas rodadas, ó, sem apertar o pincel. Se você não conseguir fazer com esse pincel, pode utilizar o 484 nº 6. Vamos fazer mais uma nuvem aqui em cima. Pessoal, não tenha preguiça de fazer nuvem ou medo de errar. Você só consegue fazer com prática. Fazendo, errando, fazendo, errando, até conseguir aprender. Então, não tenha medo. Faça as Ultramar, Terra de Siena, Laranja. Vamos aqui dando mais alguns efeitos para a gente já definir essas nuvens aqui. Depois a gente vem dando os efeitos geral e tudo até que fique bom, né? Até que fique pronto. Foque o olhar também, pessoal, aqui na paleta, onde eu vou com o pincel poder pegar as cores aqui, ó. Amarelo e limão. Para aqueles que chegaram até aqui no vídeo, que já estão gostando aqui dos efeitos que estamos fazendo aqui na nuvem, ó, não se esqueça, pessoal, já deixa logo seu like aí, porque senão, até termina o vídeo, você esquece de deixar o like. E o like nos ajuda muito, né? Ajuda muito a propagar o nosso conteúdo para mais pessoas. Vamos aqui agora dar uns efeitos aqui embaixo, ó, com um meio tom de amarelo. Nós misturamos aqui o amarelo e limão com um pouquinho de branco. Vamos utilizar aqui o pincel 484, número 4. E vamos aqui jogar essa cor clara, ó, do lado onde fica virado para o sol, viu? Porque o outro lado é sombra. Deu um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar o que eu estou fazendo aqui, ó. Está vendo, ó? Esse meio tom aqui de amarelo um pouco mais claro, ele vai do lado onde bate a luz do sol. Ó, pequenas pinceladas, ó. Não sei se está dando para vocês conseguirem enxergar aí, ó. Pequenas pinceladas, sem apertar o pincel, pouca tinta na ponta do pincel. Vamos trabalhar esse outro lado aqui agora. Esse outro lado aqui é o contrário, viu? porque a luz está indo do meio, né, do centro, onde está o sol, para a esquerda. Então, a luz é o contrário. Pouca tinta, ó. Vamos iluminando aqui essa parte que fica aqui do lado. No caso aqui do lado direito, né? Do lado direito indo para o centro, aqui onde está o sol. Pequenas rodadas. Vamos aqui agora jogar os raios, né? Vamos aqui agora... Vamos aqui agora clarear, dando mais brilho aqui onde tem o... Onde a luz do sol bate aqui nas nuvens. Peça bastante atenção nesse efeito aqui, porque aqui é onde a gente vai começar a dar uns detalhes mais interessantes nas nuvens. Somente do lado onde a luz bate, pessoal. Tá vendo? Por isso que eu recomendo vocês primeiro assistir o tutorial. Assistam primeiro. Depois, quando vocês... Depois vocês voltam o vídeo colocando em prática com o material de vocês aí. Pra vocês aprenderem como fazer uma pintura de pôr do sol, né? Como pintar um céu pôr do sol. Com tinta óleo ou tinta acrílica também. Preenchemos, né? Agora vamos indo nos efeitos aqui, ó. Espalhando um pouco mais esse branco aqui. Pequenas rodadas, ó. De leve, sem apertar o pincel. Pessoal, não esqueça de conferir a promoção do meu curso online de desenho e pintura de paisagem técnica óleo e acrílica. Estamos com a promoção da Back Friday aí que vai até o final desse mês de novembro, 2020. Então não se esqueça, aproveite a promoção porque em dezembro já vamos iniciar as gravações do terceiro módulo e aí vamos subir, né? É claro, o valor também do curso. Porque aí vai valer a quantidade de conteúdo que já tem lá na plataforma. Link aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Vamos aqui agora fazer essas nuvens aqui, ó. Pessoal, presta atenção aqui, ó. É porque o efeito de luz ele vai embaixo, ó. Virado pro sol. Em cima é escuro, onde tem sombra, né? Onde não bate a luz do sol. A gente joga, né? Depois a gente vem disfarçando essas tintas aqui. Vamos disfarçar um pouco esse branco aqui porque eu achei que ficou muito branco. Um branco muito intenso aqui. Então vamos disfarçar um pouco mais aqui, ó. Vamos disfarçando um pouco mais aqui e vamos agora trabalhar essa nuvem aqui de baixo. Mesma coisa, só que, porém, agora o branco, né? É do lado contrário. Lembrando que esses pontos de luz aqui mais intensa é só próximo aqui onde o sol está. Nessas nuvens que estão mais nas bordas aqui, ó. Não, a gente não precisa de jogar, não, viu? Só um pouquinho, assim, um meio tom aqui desse amarelo um pouco mais claro em alguns lugares. Mas a gente deixa aqui próximo o sol um pouco mais intenso. Pessoal, tem o meu curso também de desenho de paisagem e casarios que também está na promoção de lançamento. Já estamos aí nas gravações do segundo módulo. Vocês podem comprar e já vai ter acesso ao primeiro módulo e partes também no segundo módulo. Vamos trocar de pincel aqui. 484, número 6 e vamos jogar um pouco mais de branco aqui no sol. Esbranquecendo, né? Um pouco mais o sol. Meu curso de desenho de paisagem e casarios está um preço, um valor bem acessível, gente. Bem acessível mesmo para qualquer pessoa. Então, não tem desculpa para vocês que querem aprender a desenhar paisagens e casarios e aperfeiçoar sua técnica de desenho também. E até mesmo vocês que pintam paisagem, né? É ideal que vocês aprendam também a desenhar as técnicas de desenho de paisagem e casarios também. Link promocional na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Vamos preenchendo aqui o sol. Pessoal, o foco é se eu olhar aqui na ponta do pincel, ó. Onde eu estou indo aqui para poder pegar as cores e também dar os efeitos aqui no papel telado. Uma outra coisa, pessoal, que muita gente me pergunta é que se pode usar o papel canson, né? Que é para tinta acrílica, se pode usar com tinta óleo. Tem papel canson que é para as duas tintas, né? Para as duas técnicas. Outros, especificamente, só para tinta acrílica. Então, muito cuidado porque quando você utiliza esse que é específico para tinta acrílica e vai utilizar a tinta óleo acaba furando o papel. E também não é... A maneira que ele é fabricado, né? Não é recomendado para tinta óleo. Então, não use. Quando você for comprar tem especificando aí na descrição da capa, né? Se é para óleo, se é para acrílica ou se é para as duas técnicas. Vamos aqui agora fazer um azul claro para a gente começar a fazer esse efeito aqui em cima, ó. Vamos fazer aqui um azul claro para a gente já começar a fazer essa parte aqui de cima azulada do céu. Pessoal, presta muita atenção nisso aqui porque se você não fizer da forma certa, da forma correta, não vai ficar um efeito legal aqui. Então, muito cuidado. Vamos utilizar aqui o mesmo pincel 484, número 20 ou número 22 ou número 18 também que você tiver e o pincel mais lá que você tiver e de pelo macio. Vamos jogar aqui essa mistura de azul médio, né? Também jogando o azul cerúleo. Pinceladas na horizontal. De início, a gente não mistura, pessoal, o azul com o amarelo porque senão vai ficar verde. Tem uma técnica aqui que você vai ter que fazer aqui, ó, para não acontecer isso. em especial quando a gente estiver utilizando tinta a óleo, né? Vamos aqui jogar um pouco mais de azul cerúleo em cima. Sempre jogando em cima porque como aqui a gente vai dar um efeito que está escurecendo, a gente vai deixar aqui em cima um pouco mais escuro. Azul ultramar. Pinceladas na horizontal. Agora vamos jogar aqui um pouco do terra de siena em cima do azul molhado em cima, bem na parte de cima aqui da tela, ó, e vamos descendo aqui do papel telado, né? E vai descendo de cima para baixo. Amarelo. Amarelo indiano. Amarelo limão, né? E amarelo indiano. E vamos aproximar aqui do azul, ó, colocando branco para a gente já começar a entrar aqui no azul e evitar que isso aqui fique esverdeado, viu? Então vamos sempre misturando com branco aqui, ó. branco. E agora vamos entrando aqui no azul, ó, pinceladas de leve na horizontal sem apertar o pincel. Isso aqui, pessoal, não deve ficar separado, viu? O azul, ele deve se entrelaçar com o amarelo e não ficar separado do outro. Um em cima e outro embaixo, não. Os dois têm que se fundir aqui, ó. Então a gente vai adicionando branco aqui onde os dois se misturam para evitar que fique verde. vamos colocar um pouco mais de azul aqui em cima e também aqui no meio, ó. Vai escurecer um pouco mais. Mais umas pinceladas mais branco aqui no meio, ó. A gente ir melhorando isso aqui, deixando melhor, mais harmônico, né? Essa entrada aqui onde o amarelo ele vai entrando no azul para ir meio que dando o efeito de ir escurecendo. O pôr do sol ir e vai escurecendo, né? Que está anoitecendo, aliás. Pessoal que chegou até aqui, não esqueça, se vocês estão gostando da aula, já deixa o seu like aí, pessoal. Porque senão você esquece, sai do vídeo, né? Esquece. e o seu like é muito importante para nós. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, já se inscreve no nosso canal. Lá mais à frente a gente vai ter várias outras dicas de desenho e pintura e também de letrem, né? Logo mais para frente eu vou estar trazendo também aqueles tutoriais, aquelas aulas de placas, né? Daquelas placas com frases decorativas, né? Que eu vou estar ensinando. Já estou preparando o material aqui, logo lá eu vou estar trazendo aqui para vocês. E lá mais para frente eu vou estar trazendo várias outras técnicas de pinturas aqui para vocês. Florais, natureza morta, abstrato, pop art, letras desenhadas, né? Com aquelas placas de frase, como eu já falei. Vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Vamos fazer aqui mais uma nuvem branca aqui, ó. para a gente preencher esse espaço aqui entre onde o azul e o amarelo se entrelaçam, né? E também para a gente dar um efeito mais legal aqui e aprender também a fazer mais uma nuvem aqui deixando esse céu um pouco mais elaborado. Branco, pincel 484, pincel 484, número 8. Pronto. Vamos jogar mais uma nuvenzinha aqui para a gente dar mais alguns efeitos finais aqui para a gente já ir finalizando a nossa pintura de paisagem por do sol, né? Onde eu ensino como pintar um céu por do sol e nuvens, né? Também por do sol. Com tinta óleo. Vamos aqui jogar o amarelo indiano para a gente fazer mais uma nuvem aqui em cima, ó. Pincel rodando, terra de siena queimada. Pequenas rodadas, sem apertar o pincel. Branco. Mais alguns efeitos aqui, ó. Aqui, pessoal, o efeito é esse, ó. Dando pequenas rodadas com o pincel, tá vendo? Pequenas rodadas com o pincel. E vamos finalizando aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado. Tchau.